O meu compromisso é com você, sem conflito de interesse. Eu vou te ajudar a ter mais saúde, disposição, felicidade, leveza. Quero te ajudar a chegar no corpo dos seus sonhos. E mais do que isso, eu quero que você se mantenha com esse corpo tão desejado. Quero que você sustente os resultados. O tema do vídeo de hoje é jejum. Sim, jejum. Esse tema tão polêmico, que na verdade nem precisaria ser polêmico. Afinal, tem muita ciência que embasa esse assunto jejum. Há muitos séculos, o jejum é praticado por muitas religiões, como prática religiosa. Comumente a gente escuta, por quem não estuda, que jejum é uma prática nociva, perigosa, que leva a perda de massa muscular.